Quando eu me voluntariei em coinonia, eu me propus exercer uma função que traria um retorno muito mais rico e valioso que o financeiro, que é o conhecimento. E desde o primeiro dia, todos os funcionários de coinonia me receberam com um sorriso no rosto, com muita simpatia e com a disposição de me ensinar tudo o que eles sabiam. E desde aquele momento, eu faço de tudo para sugar e absorver todo esse conhecimento. Para mim, trabalhar em coinonia foi como entrar na faculdade de novo, apagar todo o conhecimento, tudo o que eu já sabia e aprender tudo de novo, aprender o que eu queria fazer para o resto da minha vida. E às vezes a gente se acha que está lá com os nossos vinte e poucos anos e não tem um rumo, não sabe ainda o que quer fazer e voluntariando eu aprendi o que eu quero. E isso aconteceu ao lado de pessoas que eu achava que eu nunca pensei que eu ia conhecer, pessoas com histórias de vida incríveis. E isso para mim é muito valioso. Então eu recomendo, motivo todo mundo. Eu sei que às vezes voluntariar parece ser uma tarefa impossível, que não traz nenhum tipo de retorno, mas isso no futuro vai te trazer frutos muito valiosos. Então é isso.